Olá, e aí? Trazendo mais um jogo pra vocês aqui, testando pra vocês aqui um jogo chamado Pikamon. Parece que era pra ser uma mistura de Pokémon e Digimon aí, mas não tem nada a ver com Pokémon, tá? É um jogo bem simples até, que eu fui testar aqui. Tem entre esses seis personagens que você pode estar escolhendo aqui pra colocar na sua equipe, seis, acho, não sei se era seis mesmo. E você coloca aqui na equipe e algum item que você pode estar colocando, como por exemplo, HP ou aqueles Potions, pra estar fazendo aí, pra estar colocando na sua equipe. Começa com 40 de level, provavelmente é só um beta, ou então só um jogo teste, não é um jogo sério ainda, lançado. Começa com esses 40 de level, deve ser uma batalha contra NPC, não deve ser com pessoas online, mas ele tenta simular como se fosse mesmo uma batalha com pessoas online, mas não, é NPC mesmo, pelo que eu tô vendo aqui. E aí você começa a batalhar aqui. Tem alguns botões aqui na tela, basicamente tem quatro tipos de ataque aqui no começo, você pode estar optando pra estar fazendo as suas batalhas. As batalhas não tem muito sentido, tá? Porque, olha, eu tô com um Pokémon que aparentemente é de água, e tô contra um Pokémon aí que provavelmente é de... Não é Pokémon, mas é um monstro parecido com um Pokémon, contra um Pokémon de terra, né? Então, obviamente, eu irei ganhar, né? Rocha, pedra, água é mais forte, né? Mas não, acabei perdendo praticamente aqui muito HP nessa batalha aqui. Noto que alguns ataques são múltiplos, né? Então, vários ataques ao mesmo tempo. E isso faz com que ele tira mais HP, obviamente. E eu não consigo tirar tanto HP dele, isso que é mais esquisito, né? Então, não é um jogo muito sério, não é um jogo assim que tenha estratégia. É um jogo que você tem sorte mesmo, que você vai jogar ali aleatoriamente aí com seus monstros aí, que já tá com nível grande e com os ataques assim meia boca, né? Eu, sinceramente, acho que não vale a pena instalar no celular, mas quem quiser testar aí é o novo jogo aí com nome esquisitão. Então, espero que tenham gostado da gameplay bem rapidinha, curta o vídeo e compartilha aí nos grupos e redes sociais, beleza? Deixe comentários que isso também é muito importante. Então é isso, até a próxima e tchau!